Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de Mar Reis. Estamos aqui na Avenida Radial Norte Sul. Nessa terça-feira aí, dia 28, agora são 7 e 10 da manhã, 19 graus. Em pleno verão, 19 graus. É impressionante. Olha o tempo que vocês veem em alto mar aí, vocês veem sentido o alto mar. Do outro lado, sol escondido aí nas cumprinhas. E está sim, aqui na nossa navegantes, aqui na Praia do Gravatar. 19 graus pessoal, é um verãozão, é graças a Deus o tempo está tranquilo, está de boa. Olha que bonito, com o carro cheio do San Marino. Isso aí que vem com a Avenida Manfra, em frente a Xandoca. Vamos dar uma rida ali na nova... Na nova Avenida Prefeito de Anzéia e Juvenal Máfra, que está ali sofrendo ali uma... Uma modificação aí, sofrendo aí uma colocação de pomada de asfalto. Pensado, deixa eu ver para a escola. Tem a escola índica, bem que é o lado. Essa hora é a hora que nós todos saímos para trabalhar, né? São Andrés e o meu Vedere. Um está mais avançado que o outro, né? Começaram os dois praticamente da mesma época. Aqui agora, o outro, né? O outro, né? Em frente aí A Academia CF Monstros Floricultura Verde Mar Em frente ao Cisay também Olha aí Que show, hein Passeio novo As marcas estão longe, hein Esse córrego aqui Que infelizmente é sujeira, né Deságua lá no mar Olha a cor dessa água Agora vai ter Passeio aí de fora a fora Até lá o centro de navegantes Passeio decente Lembra que antes aqui não tinha passeio antes? Do outro lado ele não tinha Olha isso aí Que show de bola, hein As marcas estão longe lá Olha lá Ainda estão uns dois quilômetros pra frente aí já Depois mais tarde pegar a bicicleta e ter lá na frente Olha pra gente ver lá Que show, hein Olha isso aí Em frente ao Cis aqui Aqui no gravatar E assim estão as obras aí E assim estão as obras aí No estoca copilou de falas Copilou de falas Pra escolinha já E o desvio lá na frente Olha o pessoal que vai sair lá na Prefeita do Oficilino Cabral Vamos lá na beira da praia Pessoal pra ver como que vai estar lá Nessa terça-feira aí Show, hein Valeu Tem a rua José Romão Casa pra alugar aí Olha o outro aí do lado Do lado direito Pessoal pedalando Muitos indo trabalhar De bike Vem trabalhar de bike Nesse Dessa forma, hein Olha isso aí Criançado indo pra escola Muita gente andando na beira da praia Quem gosta, pessoal Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ativa o sino das notificações Pra ajudar no fortalecimento A divulgação dos conteúdos Sempre Edmar Reis Nessa terça-feira aí Que show, hein É, o marzão Hoje tá um pouco Um pouco alto E um pouco turbulento Um pouquinho a faixa de areia Os outros dias A gente chega aqui A maré tá lá pra baixo Hoje não tá não Se não tiver Se não tiver uma mudança De tempo aí Chuva essas coisinhas Tendência Esperamos que não soba Que a maré não soba tanto, né Valeu, pessoal Dei de agradeço A presença de todos Valeu Boa terça-feira Boa semana A todos aí Aqui na praia do Gravatá E navegantes Santa e bela Catarina, hein Valeu Muito obrigado E até os próximos vídeos, hein